Fiz uma compra na Shopee, paguei o boleto e cancelei meu pedido. Só que eu quero receber meu pedido e agora como é que eu faço, Rafael? Agora você não faz nada, você vai ter que fazer um novo pedido, vai vir um reembolso pra você no seu e-mail. Se você pagou um boleto, o boleto leva até 5 dias úteis pra compensar. Você não conta sábado e domingo, não conta feriado, não conta o dia que você pagou, então você vai contar só segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não sendo dia de feriado, tá ok? Não sendo dia de feriado, você vai contar 5 dias úteis aí, tá? Depois do boleto ser identificado, o Shopee vai notar lá o que houve, que você, no caso, cancelou o seu pedido. Nisso aí, simplesmente, o e-bank vai te mandar um e-mail pedindo seus dados, pra você confirmar alguns dados, pra eles poderem fazer o reembolso pra você. Você confirmou os dados pra reembolso, você recebe o dia de volta. Tá ok? Aqui foi o Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se e bê todas as notificações, deixe aquele seu like, aquele seu joinha, que ajuda demais o canal. Tá ok? Aqui foi um vídeo sem enrolação, não gosto de negócio de enrolação, já vamos direto ao ponto. Tem essa de já e já, não tem essa de já vou falar pra você. Então, eu não tô fazendo esse tipo de coisa no canal aqui, eu quero mais que vocês se inscrevam, eu quero mais que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Mas eu não quero enrolar ninguém, já gosto de ir direto no ponto ali e de ajudar vocês, tá ok? Eu peço que você se inscreva aí, ative o sininho, marque-se e bê todas as notificações, deixe seu super like e joinha, que ajuda demais o canal. Tá? Caso qualquer outra dúvida, você deixa comentário, tá bom? Mas eu peço que assista o vídeo completo, porque aí eu já passei o que vai acontecer ali em um minuto, já passei pra você tudo o que vai acontecer lá dentro do Shopee. Tá ok? Então, fique com Deus. Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão você que tá vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.